Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. A transfiguração de Jesus. Terceira reflexão. Como é possível que apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus, se os mortos não voltam? 1 Coríntios 15 e 20 a 23. Existe uma diferença entre aparição e visão. Somente Jesus apareceu após a ressurreição. Moisés, Elias e até Nossa Senhora, em Lourdes, Fátima e tantos outros lugares, são apenas visões, como se fossem vultos, só que mais nítidos e que interagem com as pessoas. Portanto, Moisés e Elias foram vistos, mas literalmente não apareceram. Jesus confirmou isso no versículo 9, quando recomendou, não faleis a ninguém desta visão. Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os apóstolos tiveram uma experiência mística, semelhantes às de muitos santos e santas da igreja, que mesmo estando aqui, vivenciaram um pouco do mundo espiritual. Moisés passou por uma experiência semelhante com Deus, ao receber os mandamentos. Ele não viu a Deus em plenitude, pois a natureza física, humana, não aguentaria, mas quando desceu do monte, seu rosto resplandecia, semelhante ao de Cristo na transfiguração. Quanto a Elias, ele não poderia ter voltado dos mortos porque a Bíblia ensina que ele não morreu. O segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11 diz. Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. No pensamento judaico, Moisés estava associado à glória do reino de Deus e à autoridade da lei. Jesus incorporou essa glória a si, deu uma nova lei, organizou uma nova congregação e estabeleceu uma nova ordem de coisas. Na transfiguração, ele não precisou de documento escrito como no Antigo Testamento, mas do próprio testemunho pessoal de Moisés. A presença do profeta Elias, um dos maiores profetas, testemunhou que era a respeito de Jesus que eles profetizaram ao longo da história. Juntos, Moisés e Elias testemunharam a aprovação do Pai e a missão e a pessoa de Jesus, o Messias de Israel. Esperamos que esta reflexão tenha lhe auxiliado na compreensão do Evangelho, e tenha contribuído no seu amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.